Olá pessoal, continuando mais uma aula do Tzitkata Tzadik Draf Tzaduk HaKoen. Da última vez a gente falou sobre a importância de receber Olm al-Khut Shamaim antes da pessoa dormir, certo? Justamente é o momento onde a pessoa não está agindo, ela não está raciocinando, ela não está pensando, ela vai ter justamente um fluxo contrário. A gente vai não pensar, não raciocinar e vai deixar vir tudo aquilo que é a parte mais natural do ser humano, que é o sono, onde vai vir aquelas coisas do inconsciente, que vai vir aquilo que a gente pensa. E a gente, em Olm al-Khut Shamaim, quando ele fala que é interessante, você percebeu o Kriyat Shema, de Shacharita, ele vem imediatamente Bekumeha, quando você levantou, levantou de onde? Do sono. O Duar Vid Bechor Berha, na hora que você vai dormir, antes de você ir sonhar. Ou seja, o Kriyat Shema, você vê que ele sempre está atrelado a essa perda de consciência e recuperação de consciência, indo dormir e acordando do sono, certo? A gente sabe, fala o Ratsataka Koen, que a gente tem que ler o Kriyat Shema antes de dormir, para justamente, na hora de dormir, a pessoa tem pensamentos positivos. Porque a imaginação da pessoa, ele explica, ela está muito relacionada pelo lado do que você pensou durante o dia. Na hora que a pessoa pensa coisas durante o dia, em geral, isso daqui acaba vindo durante o sono. A maioria dos nossos sonhos, a gente acaba não lembrando. A maioria dos nossos sonhos, a gente acaba, como se diz, esquecendo deles. Mas é que acaba vindo. Muitas vezes, em geral, o sonho que a gente lembra é aquele em que a gente acordou no meio, certo? Quando você acorda no meio, você lembra do sono. Quando você está no meio de sonhar e acordou, você vai lembrar. E por isso ele te falou a relação que ele te falou com Yacov Avino na última aula. Que Yacov Avino, a primeira vez que a gente fala, fala sono. Na verdade, não sono, sonho. Vai em Halom. É sobre Yacov Avino, onde ele sonhou, certo? Com a escada, com os anjos subindo e descendo, certo? Ele sonhou e a Shem Nitsavelava, a Shem apareceu para ele. Que justamente o quê? Mostra que Yacov era isso que ele pensava durante o dia. Olha que legal. A Torá está mostrando que, pelo sonho de Yacov, você descobre quem ele era de verdade. Mostra que durante o dia, ele estava pensando em quê? Em coisas de Torá, em a Shem presente a cada instante. E na hora que ele vai dormir, o que vai vir no sonho? Esse tipo de coisa. Vem coisas positivas, vem coisas grandiosas, vem coisas boas. Como fala Agumará, Só mostram para as pessoas durante a noite, durante o sono, aquilo que ela pensou durante o dia. Tem um amigo que uma vez ele tinha sonhado, ele ia viajar, e ele tinha sonhado na noite antes que o avião dele ia cair. Sonhou que o avião dele ia cair. E ele ficou desesperado, falou, talvez daqui a um presságio, que alguma desgraça vai acontecer. O que você faz? Você viaja ou não viaja? Você sonhou que vai ter o acidente, que vai morrer, o avião vai cair. Vai ou não vai? Então a gente não tira a decisão ainda na cabeça. Eu estava lá com ele, a gente orientou ele para ele e para o Rav Haim Kanievski. Foi no Rav Haim Kanievski perguntar. Aí o Haim perguntou para ele, você pensou na viagem no dia anterior? Ele falou, claro, vou viajar no dia seguinte, eu pensei. Ele falou, esquece, é besteira, não é nada demais. Perguntou por quê? Se você pensou nisso daqui antes, então isso daqui já está relacionado aos seus pensamentos. Se fosse um sonho assim de profecia, sei lá o quê, daí seria uma coisa não tão relacionada ao que você pensou. Mas se você já pensou isso daqui antes de dia, o que vem durante a noite você já pode desconsiderar como se fosse mago profético. Certo? Então eu continuo ele explicando. Na hora que a pessoa, ela não vai agir, na hora que ela não está fazendo peular, na hora que o intelecto dela não está, como se diz, não está agindo de uma forma ativa, justamente vem a força da imaginação, vem a força mais inconsciente, vem aquela parte mais instintiva do ser humano. Essa é a melhor definição. Porque realmente, na hora que a gente está falando de parte instintiva, é essa parte do inconsciente. Na hora que uma pessoa, por exemplo, ela já levou um choque de uma tomada, ou ela colocou o dedo no fogo e queimou, fica marcado, não na parte racional, não devo colocar o dedo no fogo, não. Fica marcado na parte instintiva do cérebro. Se você chegar perto do fogo, a pessoa vai para trás, não, não quero. E vai colocar na tomada, vai imediatamente sair isso. Não precisa raciocinar, é algo instintivo. Então o corpo vai pular para trás. Por quê? Isso virou algo instintivo. Uma pessoa que ela cumpre o Shabbat há muitos anos e dedicou para isso. Se a pessoa vai ver um interruptor de luz e está no Shabbat, e alguém vai começar a colocar a mão dela perto, ela vai pular para trás. É instintivo isso. Hazel Shalom, Shabes, como eu vou colocar a mão perto do instintor? Ela vai dar um pulo, vai dar um grito. Por quê? Porque a parte instintiva dela grita que, vou fazer Hilul Shabbat. Porque a pessoa colocou aquilo lá, não mais no consciente. Não, não se deve no Shabbat, mexer na luz. Não é isso. Isso aqui virou parte da essência dela. Você vai pegar uma pessoa e vai falar para ela que aquela comida que ela está comendo não é kasher. Ela a vida toda cumprida de cachruto, ou sei lá o quê. Ela vai cuspir aquilo, vai dar um grito, vai se sentir mal. Por quê? Porque como assim? Uma comida não é um kasher. Mas se a pessoa não tem essa sensibilidade, ou está a nível consciente, isso aqui não vai pegar tão fundo. Então, tudo é quanto a pessoa vai interiorizando aquilo lá. Então, nossa Vodata Shami sempre é interiorizar as coisas. E na hora que a gente interioriza, elas viram parte da gente. E na hora que eles viram parte da gente, na hora que a gente não está agindo conscientemente, instintivamente a gente vai agir dessa maneira. Contam que o Ravdi Brisk, ele tinha muita sensibilidade para sangue. Ele não podia ver sangue. Se ele via sangue, ele desmaiava. Alguém via lá um netinho dele, cortou o joelho, cortou o joelho, ele desmaiava. E uma vez ia ter um brit milan. Ia ter um brit milan. E ele pediu para ser sandaca. Falaram, pensaram, todo mundo pensou, nossa, como ele vai ser sandaca e sangue e tudo? Mas ninguém falou nada. Foram ver, né, para ver o que ia acontecer. E assim foi. Chegou, ele foi sandaca e ele estava com a criança no colo. E cortou, espirra sangue, metzitzai, põe na boca e cospe sangue. E ele olhando tudo aquilo, não aconteceu nada. Nada. Ficou ótimo. Depois perguntaram para ele, falou, Abra, não entendo. Você toda a vida teve esse trauma de sangue, você via sangue e você desmaiava por qualquer cortezinha no joelho. Aqui você foi o sandaco, viu o negócio lá na tua frente. E não foi nada. Ele falou, Eu não entendi. Eu desmaio para sangue. E aqui não era sangue, era mitzvah. Era bris. Aqui é outra coisa. Mitzvah. Para mitzvah eu não tenho nada. Eu tenho problema com sangue. Você vê isso é a grandeza da pessoa. Mesma parte instintiva dele que tem um problema com sangue, com mitzvah é outra coisa. Não se relaciona uma coisa com a outra. Você vê pessoas grandes, como ela pega a coisa, não é só na parte sikhli, não é só na parte externa que é o consciente. Ela interioriza aquilo lá. Então na verdade, ele fala que na hora que a gente está entrando essa, baixar a nossa consciência, que é o momento que a gente vai dormir, e vai vir essa força da imaginação. Nesse momento as ideias da pessoa, os pensamentos dela, elas vão ser como o sonho de Yaakov. Assim deve ser. Esse é o primeiro halom, é o primeiro sonho que aparece na Torá, que é a presença de Hashem. É o sonho com coisas de Gidushah. E ele fala que isso daqui de poder se conectar com coisas de Gidushah é o caminho do Tzadikim. Poucos Tzadikim conseguiram ter esse nível de ter essa conexão tão grande com a Xem mesmo na hora que eles estão dormindo. Então mesmo que existem muitas pessoas que elas são Tzadikim, pelo menos nas atitudes dela, mas pode ser que na hora que elas vão dormir, não vai vir coisa tão boa. Porque de novo, às vezes alguma coisa não está tão legal lá dentro nela. Então é muito legal para a gente perceber que muitas vezes pelos nossos sonhos, a gente vai descobrindo a nossa verdade. Quanto mais verdadeira a pessoa é, mais verdadeiros sonhos dela vão ser. O Gaor não falava que o caminho para a pessoa conseguir ter o Akakodesh é a primeira coisa de ela sempre falar a verdade. Ela ser muito verdadeira. Porque só uma pessoa que realmente é verdadeira em tudo, em todos os detalhes, ela vai conseguir, me dar, me dar, começar a receber verdade. Porque muitas vezes no sonho vem coisas de besteira. Muitas vezes vem coisas que não são tão corretas. E por isso, quanto mais verdadeira a pessoa é, mais mérito ela vai ter de ver coisas verdadeiras. E por isso, o lekach natnu abrachá yeterá. A gente sabe que a gente, quantas brachot a gente faz no Shemá, no final das contas, incluindo o Shacharit e Arvit, sete brachot do Kriat Shemá. Sete brachot do Kriat Shemá. A gente faz ao total. A gente tem as brachot durante o dia, certo? Que são três. E a gente tem a brachá da noite, que são quatro. A gente tem uma brachá a mais. Qual a brachá a mais que a gente tem no Arvit? As ki veino avino le shalom. Certo? Porque justamente de noite, a gente precisa uma proteção extra. Uma proteção a mais dos nossos pensamentos, da nossa imaginação. Porque a imaginação do ser humano é muito fértil. É a imaginação que leva a gente para coisas tão grandiosas e coisas tão problemáticas. O ser humano, a capacidade que a gente tem, que nos difere de uma forma gritante dos outros seres vivos, dos animais, é justamente a capacidade de imaginação. Por exemplo, se você vai pegar para um gato e vai chegar para ele e dar uma nota de cem reais, ele vai cheirar aquilo, farejar e ir embora. Não vai estar nem aí para aquilo. Por quê? Para ele é um pedaço de papel. Não tem diferença de cem reais para esse folheto. Entendeu? Tudo é a mesma coisa para o gato. Cachorro é a mesma coisa. Um leão é a mesma coisa. Ele vai se interessar para aquilo que ele pode aproveitar na agora. O ser humano, ele tem a capacidade de ver uma folha de papel e através da imaginação dele, dá uma importância tal que aquele papel começa a ter um valor de cem reais. E o nosso mundo funciona nesse sistema. Sistema de crédito, sistema de empresas, países, hierarquia, um juiz, um policial. Ele é um ser humano como qualquer um. Só que você dá importância para ele através do quê? Da imaginação. Nossa imaginação é muito poderosa. Ela é que dá valor para as coisas. Ela é que faz a gente construir coisas, planejar, criar coisas incríveis. mas ela também pode levar a gente para coisas ruins. Então na hora que a nossa imaginação ela é direcionada para coisas boas, a gente vai usar esses momentos de não ação, momentos de sono, momentos que vivemos sonhos e coisas, para coisas positivas. Mas para isso a gente tem que ter esse preparo. E um desses preparos é o que? Justamente o Kriyachemah. É receber o Al-Mal-Khotchemah antes da gente dormir de noite, logo depois quando se acorda. São os momentos que estão relacionados justamente nessa transição de consciência e inconsciência. Certo? Mas a gente vai continuar falando sobre o Kriyachemah de Arvit Shacharid na próxima aula e vai ver ainda mais alguns detalhes bem importantes e Kabbalah Tumal-Khotchemah e a relação de tudo isso para o nosso dia a dia. Até a próxima. Tumal-Khotchemah